E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Hoje estamos no primeiro vídeo da série Seu Aquário Visita e hoje a gente está numa loja bem legal aqui perto de casa dá uma olhada só pessoal olha que aquário incrível gente! Então a gente vai mostrar um pouquinho da loja vamos mostrar um pouquinho dos aquários e trazer aí pra vocês se vocês tem uma noção de preço, ver como é que é as lojas aqui da região eu espero que vocês gostem pessoal e vamos lá, bora pro vídeo! Olha que incrível esse plantado olha o tamanho desse aquário entra aí na frente amor pessoal, tem uma noção olha o tamanho, deve ter uns 2 metros deve ser um aquário de uns 600 litros mais ou menos e olha esses peixes, que incrível olha esse disco pra quem gosta de aquário plantado, tem uma boa opção olha só que incrível dá uma olhada aqui no substrato olha que lindo, substrato fértil aqui incrível os cascudinhos chinês pra quem gosta um cardominho de tetraneon ali atrás realmente incrível né, primeiro aquário que a gente vai mostrar vou mostrar muito mais coisa e vou pegar uns produtos também bora lá pro próximo pessoal agora nesse aquário o tamanho dele pessoal temos aqui ó um citrinelo enorme parece que ele deu uma tretada acho que estão fazendo TPA aqui, tá um pouco vazio mas é enorme esse aquário olha o tamanho do Green Terror ali atrás incrível esse aquário também pessoal de ciclídeos, bem bonitão só acho que dava pra caprichar mais nos enfeites e tal mas bem legal o aquário o cascudão ali lindo né pessoal, lindo mesmo chegou na parte que todo mundo gosta olha o tanto de bateria de aquário aqui atrás de mim olha que incrível, enorme o lugar olha o tanto de coisa a gente vai mostrar um pouquinho por cima pra vocês verem os preços também vamos mostrar os peixes e já dou um recado se você não é inscrito no canal deixa o seu like já se inscreve no canal pra mais vídeos assim beleza pessoal bora lá ver os peixes então e os preços vamos lá pessoal quem gosta de King, olha que da hora gente olha o preço desses King olha isso, que incrível olha o tamanho desse King enorme né realmente lindo pessoal olha só pessoal show de bola não show de bola comenta aí nos comentários como é as lojas de aquarismo aí na sua cidade pessoal olha que da hora quem gosta de Jumbo dá uma olhada só nesse papagaio que lindo só o preço né que é aquele preço de papagaio mesmo mas bem bonitão olha só esse cascudo chique né pessoal cascudo bola de neve tem aqui também um faca incrível né olha só que fantástico os camarão olha o Texas Blue tamanhozinho se tivesse maior eu até levava olha só pepita de ouro Jack Dempsey Coridora Adolf lindo esse peixe lindo mesmo olha o tamanho desse faca galera olha o tamanho desse faca enorme lindo pra caramba pessoal olha só quem curte carpa dá uma olhada que da hora as carpas olha só o cubo muita carpa plantas também pessoal olha só que da hora vou pegar uns água pé pra colar no meu aquário olha que da hora muito louco hein ó chique hein quem curte plantado aqui não falta e olha o tamanho dessas baitelas hein olha o tamanho monstras carpone hein olha enorme 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 chique pra caramba hein ração então dá uma olhada galera olha o tanto de ração gente muita ração não bastante promoção também vou pegar umas ração aqui que acabou lá em casa dá uma olhada vou dar mais uma passada aqui mostrando alguns aqui ó acará bandeira quem curte tem aqui muito da hora mais acará bandeira olha só o tanto de neon galera que da hora hein coridora albina muito louco esse peixe coridora albina bem da hora muito bonito tem também aqui ó olha o tanto de cascudo pessoal cascudo comum pequeno olha aqui ó mais peixe aqui lindo esse peixe mais cascudão aqui ó bem bonito bem bacana pra vocês verem olha os peixinhos aqui ó tetra rosa tetra preto lindos peixes bem bacana ó pessoal achei interessante mostrar pra vocês esses peixes aqui porque eles são peixes bons pra quem tem um aquário pequeno por exemplo eu tenho além de chumbo nós temos um aquário pequeno de 30 litros então esses são peixes interessantes olha são peixes que não vão crescer muito são lindos se reproduzem com facilidade e até agora nós não perdemos nenhum claro com a paciência de esperar ciclar então eles são peixes interessantíssimos lindos 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 a gente tem leviste a gente tem o molinésia balão o molinésia comum aqui é plati aquele peixinho mexerica eu tenho um também olha que lindo plati ouro maravilhoso olha pessoal que nem eu falei pra vocês esse aqui são ciclídeos africanos olha lindos mas bem agressivos pode ver que eles estão até sozinhos pra evitar briga bonitos né vou dar mais uma passeada aqui com aquela bateria dos peixes menores dos quínguios dojo também e os nossos ciclídeos a gente também tem aqui pedras as rochas do aquário que é aqui nessa loja vendida por quilo olha muito bonitas tem mais tem mais aqui e também os troncos né lindos aí aqui também tem a parte do perlon né que pra gente que tem aquário jumbo não compensa porque vem muito pouco esses daqui também são aqueles refis aqui tem a parte da iluminação deixa eu filmar aqui mais ou menos de preço ó 49,90 aqui parte das plantas artificiais que eu acho muito bonito ó vou mostrar aqui uma que eu achei linda ó vou focar aqui acho que não tá focando mas o valor dela é 32,90 carinho né pessoal aqui também tem os termostatos né como a gente tem ensinado no nosso canal um watt pra cada litro ó deixa eu ver o valor ó 73,90 não é muito caro assim a diferença de um pro outro né e aqui ó pra vocês terem uma ideia depois vocês podem comentar aí também do valor que é na cidade de vocês ó cascalho de rio pedra pra aquário olha esses coloridos a gente não usa a gente não gosta mas tem comprinhas básicas aí ó não pode deixar ração pra meus pequenos peguei mais água pé pra pôr no meu aquário o pessoal no grupo comentou muito bom água pé peguei umas plantinhas também pra pôr no nosso aquário pequeno se Deus quiser vai dar certo né não pode deixar de aproveitar né aquarícia que é aquarícia você sabe né não pode ir numa loja que já desemboça né vamos lá pessoal bora bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da visita na loja é foi o primeiro vídeo da gente visitando o lugar então assim se teve alguma coisa que você não gostou que você acha que a gente deve não fazer por exemplo só filmar os aquários com peixes diferentes ou não filmar os produtos elétricos pra aquário bem feito comenta aí embaixo pra gente fazer de um jeito que você goste na próxima visita que você ache mais legal afinal esse é o canal do seu aquário e a gente quer trazer o melhor sempre pra você então assim se você gostou do vídeo deixa o seu like no vídeo se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e semana que vem se vocês derem bastante like nesse vídeo a gente vai visitar uma outra loja com peixes incríveis mesmo pessoal então assim tem aruanã não de 7 centímetros de 50 centímetros a venda tem a traxtoceus de 1 metro a venda tem a raia tem polipitérios edlixerda liese todos enormes tem peixes pequenos também tem marinho tem moreia tem hopefish então assim se vocês deixarem bastante like a gente vai visitar essa loja também e fazer do jeito que vocês quiserem então comenta aí como que vocês querem que a gente faça esse vídeo pra gente sempre trazer o melhor conteúdo pra vocês que a gente preza com tanto carinho que são nossos inscritos são nossos visitantes um abraço pra vocês e obrigado pelo apoio falou pessoal falou